Agora tá dando certo aí? Não tá saindo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Amanda Tatarim, eu sou a Kathleen, eu sou a Bia E eu sou a Clara E sejam muito bem-vindos ao meu canal E no vídeo de hoje A gente vai transformar uma de nós quatro Em algum personagem do divertidamente dois Vai ser muito legal Vamos ver quem vai ser a soltuda ou a sarada Porque depende do personagem, né? Sim Então vai ser muito legal, já vai deixando seu like Se inscrevendo aqui no meu canal E não se esqueça também de ativar o sininho das notificações Pra não perder nenhum de novo Então, bora lá! Agora vamos sortear aqui pra ver Quem vai ser o personagem Vamos fazer zero em um, então Zero em um Zero em um A Clara Você vai ser o personagem Tá aqui os papeizinhos dos personagens E Clara, eu falei qual que você queria ser Alegria Então vamos ver agora qual que ela vai tirar Qual que vocês acham, gente? Eu acho que ela vai tirar esse daqui, ó Qual? O quarto O quarto? E você? Eu acho que... O quinto Então vamos lá, tira aí, Clara Eita Olha Você tirou tristeza Tristeza Do contrário da alegria Então vamos dar de contrário da alegria Ih, vai combinar com a unha Vai combinar com a unha, gente Então bora lá Então vamos lá Mas a gente tem que procurar as coisas, né? Porque a gente não tem as coisas É, a gente tem que procurar as coisas E a gente só tem a peruca Só tem a peruca É, a gente conseguiu achar a peruca, gente Agora vamos procurar as outras coisas, né? Bora Primeiro vamos dar uma mostrada aqui na peruca Vamos ter que esconder direito esse cabelo, né? É, a gente tem que esconder Ah, ficou top Eita Vamos dar uma procurada aqui em uma blusa Gente, vocês tem foto aí da tristeza pra gente ver a roupa dela? Eu sei que é tipo assim, de manga É branca É branca, né? Vamos Ó, gente, tem aqui alguns shorts Uai Ah, essa blusa aqui dá A gente coloca ao contrário, assim, ó Aqui, gente, ó Vamos ver Ah, dá pra gente colocar a calça jeans Dá pra gente colocar essa blusa aqui E uma calça jeans, eu acho É, acho que dá certo Um boletom E tem que ter um oclinos também É, tem um oclinos Ah, a gente pode pegar aqui Tem um do Harry Potter Do Harry Potter Tem Acho que tá lá no quarto da Ruby Agora vamos vir aqui no quarto da Ruby Pra ver se a gente acha o álcool Bora lá no quarto da Ruby E qual que é o chão do seu quarto também? Gente, eu lembro que não precisa A gente tava procurando aqui no armário da Ruby Que a minha mãe trouxe alguns óculos pra cá E tem uma caixa aqui, ó Tem um óculos Ah, já tá bem aqui sim, gente E tem Ah, tem dois óculos Mas eu acho que esse preto fica melhor O preto, né? Vai ficar melhor Leva os dois pra gente ver Um é do Harry Potter E o outro é do ursinho lá Que... É... Esqueci o nome Lala Fan Bora Bora Esse aqui é o óculos da tristeza E a gente trouxe duas opções aqui, meninas Eu acho que vai ficar melhor Segura aqui pra mim O preto Gente, o preto é o melhor, é óbvio, né? É mais parecido Ela usa tipo um sapatinho, tipo... Tipo uma pantufa E olha o que eu achei Essa pantufa Eu tava usando ela, gente Tá meio sujinho É que eu tava usando ela, gente Mas eu acho que vai dar Ela de bravinha É a tristeza E é do jeitinho que dá É, acho que vai dar E agora eu faço isso Isso Tá, então temos aqui os principais, né? As que mais vai precisar A peruca, o moleque Acho que já tem tudo, né? Ah, gente, tá falando uma coisa A tristeza, ela é azul, né? Hã? A tristeza é azul, né? É Então a gente vai ter que pintar você de azul, Clara É, Clara Eu vou virar o smurf E a gente já arrumou aqui uma tinta Eu vou virar o smurf Nossa, vai virar a tristeza, amiga Eu vou virar a tristeza Quem vai fazer isso na minha cara? Deixa eu fazer isso na minha cara? A cara e o pescoço, né? Não, é melhor eu fazer, né? Quem é a maquiadora aqui, né? Isso aí, hein? Tá bom? Vou Aí você faz um som brilhado Eu faço A gente faz Tá E vai acompanhando aí no canal Essa saga do Divertidamente Que todo mundo aqui vai virar um Divertidamente ainda, tá? E eu fui a primeira vítima Ó, eu vou torcer Quem será? Ó, quem que vocês acham essa segunda? Eu acho que eles já viam Eu acho que você quer Eu acho que eu sabia Ah, a gente não sei Eu acho que vai ser a queda Agora, Clara Você trouxe alguma calça? Porque a gente trouxe uma calça gente Porque eu trouxe uma calça Só que não é igual da... Não é igual, mas pode ser Tem que ser calça de Clara tem que ser essa Porque é a única calça que eu trouxe Ih, pode ser essa Ah, pode ser, gente Eu não trouxe muita calça, gente Porque aqui sempre é calor Então, partiu? Partiu Bora pintar, Clara Bora pintar Começamos aqui A Clara já tá posicionada aqui pra gente pintar Trocar de blusa pra poder pintar É Aí agora vai lá, Bia Começa a pintar, vai Vai, ai Uuuu Ô, gente, calma aí Não vai misturar com a base que você tá no seu rosto, não? Não tem nada no rosto Ah, é bom ficar claro aí depois Aí a Bia faz as técnicas de maquiagem Que eu vou ensinar pra ela Ela faz contorno Olha só como que a Clara tá ficando Quer mais tinta, Bia? Calma aí Eu quero pintar Deixa eu esperar bem aqui É muito bom, tipo assim Deixa eu pintar É muito macio Macio E tipo, é pintadão Vamos terminar de pintar aqui E a gente já volta com vocês Meu Deus, caiu muito Gente Gente É muito bom Tem que pintar o olho também, gente Olha só, se você passar na minha esteca Não é patedó Eu te mato Eu te mato Não é patedó, não Tem que pintar o olho também, hein Não, e tem que ter cuidado com a extensão Eu vou fazer você pagar Não, ué, mas é isso Relaxa, tinta com a escolha Ai, gente, olha como é que ficou Tava bonitinho Agora eu tô Gente, é muito bom fazer isso Ela tá secando Gente, ela seca rápido Segunda camada É, gente Não, e o melhor que ela está focando só desse lado Tem que pintar a boca também Vai Vai Fica fechada aí Delicinha Ela vai se voar papai Tem que pintar o pescoço, gente Verdade, vai, 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 vai Calma Ihuuu Ixi, que é tinta para o que lado Eita Nossa, deve ser uma satisfatória de tirar nada do banho Vai ser bem bacana Bem dificultoso também Sente inveja Meu Deus, gente Que bagunça é essa, Brasil A Bia realizou um sonho hoje Verdade, e ela falou Ela é louquinha para pintar a cara da Bia Da Bia Da Bia Ô, da Clara Claro que ele está achando Ai É melhor não ir muito para a festa Não vai É cuidar também porque o moletom é branco Olha só, vocês estão rindo da minha cara Mas já já vejo vocês, entendeu? Não lembre disso Uma de vocês vai estar aqui nessa cadeira Uma não, todas vão fazer isso Todos vocês vão estar aqui nessa cadeira E eu vou rir da cara de vocês Passar tinta em cada uma de vocês Nossa senhora Estou até com medo Terminamos aqui de pintar Agora vamos colocar a peruca na Clara Agora eu vou colocar a peruca Agora eu vou colocar Ai Coloca bem para não aparecer o cabelo É Não Aqui, acho que ficou bom assim Meu Deus Calma, vai Vai Tem que colocar a blusa primeiro É Verdade Mas ficou bom Ficou bom Ficou top A Clara já vestiu a roupa e a pantufa Ficou assim Estou Livre estou Já estou quase caracterizada agora A peruca A peruca eu gostei bastante Ficou bem certinho É, parece que ficou legal Coloca aqui por baixo Sim Nossa Ah é, falta o óculos Ah é verdade, falta o óculos Agora sim eu sou Faz a cara de triste, tá Tá, peraí Vira aqui Vamos ver Meu Deus Meu Deus Meninas, fala o que vocês acharam Gente, eu achei Gente, eu achei bem engraçado É para falar a verdade Eu achei horrível Uma bota Não Mentira Gente, ficou belíssima Tipo assim, eu acho que ficou muito bom É para ser zoado mesmo É Mas acho que a gente ficou tipo Levou bem essa aí Acho que ficou legal Acho que ficou bem legal Ficou bem legal Ficou tão Eu acho que tipo assim Se a blusa fosse um pouquinho mais larga Mais grande E se fosse moletom também É É verdade Mas a blusa dela é colada Gente Mas moletom É um moletom É tipo um negocinho Sabe Eu tô Agora a gente vai tirar essa make Então, gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Acompanhe essa saga aí Do Divertidamente Gente Eu achei Olha Se preparem que já já é vocês Eu não Viu Eu vou Memorar Gente, eu tô com medo O que que eu vou ser, hein O próximo vídeo Gente, eu vou judiar delas A gente vai passar vergonha, viu Vai Você vai Mas eu tenho que andar na rua Nossa Não, gente Agora A Clara não adou Então Não, vamos Não, hein Vou voltar com a Brasília Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreva aqui no meu canal E ative o sininho das notificações Pra não perder nenhum de novo Mil beijos no coração de cada um de vocês E tchau, tchau Agora, bora torcer pra que saia Né Clara, tá dando certo aí? Não tá saindo Mentira Não tá saindo Eu não vou fazer isso na minha cara, não Vai Ah, não Bia Bia Bia, não tá saindo Não tá saindo Gente do céu, e agora? E agora, Clara? Meu Deus Tô rindo de despertar Deu muito sete férias Será Será A escolhida de hoje Porque Só pode ser um de nós três, né Agora Porque a Clara já foi Eu já me livrei Gente, eu tô achando que vai ser a Bia A Bia? Eu acho que vai ser a Bia Eu quero que seja a Ketlin Eu quero que seja a Ketlin Foi, gente Por que eu? Comentem aí Qual o próximo personagem que vocês querem ver E quem vocês querem ver Então Vamos lá Bora Bora Então já vai deixando o seu like Se inscrevendo aqui no meu canal E ativando o sininho das notificações Pra não perder nenhum de novo Então Bora lá Agora vamos fazer zerinho ou um Pra ver quem vai ser, né Vai Zerinho A moda Não vai ser assim Vai, agora Você vai ser uma hora Não vou ser Não vou ser, gente Vai ser um personagem Ué, você vai ser uma hora Calma Segura a trigo É isso, coloca assim Isso Raiva Ah, eu acho que combinou Ela vai ser Raiva Gostou? Gostei Era o que eu queria Vai ficar parecendo um pimentão Gente, uma fotinha da raiva E aí Gente, ó Essa blusa dele pode ser essa que eu tô Já é parecida É, pode ser, gente Aí bota uma gravata Eu não tenho calça marrom Pode ser uma preta Ou uma saia E tem que arrumar um cinto Cinto A gravata Mas quase não dá pra ver O cinto Pode ser sem mesmo É, e o sapato vai ser o que? Um tênis? Não, não Preto É, não sei Vamos fazer o máximo O que quiser Então agora Vamos procurar uma parte de baixo Aqui pra roupa Que acho que a blusa já tá boa É, aí a gente Separou aqui Essa saia Só que eu acho que vai ficar melhor Com a calça Que é aquela saia lá de escolinha Vai dar A gravata Mas eu acho que a saia Vai ficar meio bonitinha Porque a gravata vai combinar E porque eu sou mulher E eu tenho um raiva é homem Mas Eu acho que vai ficar melhor De calça E aí Vai ficar muito escola Pode ver, né? Vai ficar muito escola Vai ficar bem escola Ah, então coloca a calça Melhor colocar a calça Qual calça seria? Tem uma calça preta Tem essa aqui Preta Ah, eu acho que pode ser ela Fica bom Aí coloca a gravatinha aqui Aham E pinta a calça Ah, a melhor parte Bora pintar o cabelo também, né? Não Não O cabelo já tá ali pintado Agora eu vou começar A pintar o rosto da Amanda Gente Limpei aqui do negócio A gente pintar pra cá Tá ainda azul Mas não, não é Tem que dizer Acho que esse aqui é laranja Ou vermelho Tem que ser vermelho É um vermelho pra mim É meio que um vermelho Puxado pro laranja Aqui tá falando É, ó É, parecido, vai Tá, vai De lado Uhul Não quero mais Vai ter que pintar aqui Vai Ai, gente, que delicião Delicinha A cara dela Ai, que ruim A cara tá sendo deliciando ali Gente, é porque tipo, é bom, ó Ó, aqui, ó A gente faz direitinho Que é mó bonitinho Pessoal, terminamos aqui A Amanda já tá de gremio A Amanda, ela tá meio que Ela tá brava É Mas isso faz parte Tá se caracterizando Ai, agora a gente vai fazer a sobrancelha É porque minha cara tá ardendo Gente, essa tinta tá ardendo Ardeu na Clara também É porque não é própria também, né, gente? É, né, mas Vou fazer tipo uma sobrancelha de raiva Gente, agora a Bia vai colocar a gravata na Amanda Ela tinha conseguido em mim, gente A gente tava tentando lá É Gente Vai, tinha que ser muito tardinho E se você fosse desse lado Fosse da frente, Pia Que nem você fez lá É Aí, agora foi Ela tá muito certa, né, mas Ficou bom Agora a Amanda vai colocar a peruca Quer ajuda? Não 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 Nossa, que linda Gente, mas ele é careca? É É, né, mãe? Mas também tem isso aí, né? Aí só ficou os pindamentos É melhor mesmo, né? Gente, que louco Enrolando Enrolando Olha aqui a Amanda pra ganhar Enrolando papel filme Nossa, a Amanda ficou Faz a carinha de brava Meu filhão, a Amanda ficou desse jeito Olha como que a Amanda ficou, gente Meu Deus, olha isso Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu odiei Por que, mulher? Odiei, gente Olha isso Ficou horrível Tá caracterizada como personagem Ficou legal É Engraçado E hoje Vamos continuar com a saga Dos Divertidamente E quem será que vai ser agora? E agora só tem eu e a Vinha Ah, não E eu ainda quero que você já cresce Eu quero que você já cresce Eu quero que você já cresce Eu quero que você já cresce Ai Então é isso, gente Então já vai deixando o seu like Se inscrevendo aqui no meu canal E ativando o sininho das notificações Pra não perder nenhum de novo Então Bora Agora as meninas vão fazer pedra, papel e tesoura Pra ver quem vai ser a sarada de hoje Vai Pedra, papel e tesoura Ai, é verdade Pedra, papel e tesoura Vai Pedra, papel e tesoura Ai, eu me mostrei Vai ser a Bia Ai, eu tô memorando que era ela Ai, eu te esqueci Gente, você é a última, graças a Deus Então escolhe aqui Qual personagem você vai ser Agora Se você quiser ser todos Pra eu não precisar ir Aceito Vai Vergonha Vergonha Combinou Combinou Tá tudo combinando Tá tudo combinando, gente Então vamos preparar a Bia Pra ser a vergonha Bora Que é isso que você vai passar Vergonha Que a gente já separou aqui, gente Esse moletom meu aqui pra Bia E o mais A calça melhor que a gente achou foi essa Que aqui ela tá verde Mas ela é rosinha, gente Você não gostou não, amiga? Gostei Vai ficar linda E aqui a peruquinha sua Nossa, vai ficar top Meu Deus, é cabelão É cabelão, Bia O dela é cabelo Não Nem tem cabelo Nem tem cabelo, véi Mas como eu sou mulher Mas eu acho que tem cabelo, sim Nem não, gente Essa aqui é a vergonha Mas a gente não conseguiu uma roupa muito parecida Mas vai ser essa aqui mesmo Que é a melhorzinha A gente arrumou Esse Aqui É, a gente arrumou esse moletom rosa Mas nem é rosa, a gente quer ir E aí a gente pegou essa calça leg mesmo Que é meio rosa E o cabelo, a gente, qualquer coisa Ele tem só um tufo, cadê? Ele só tem um tufinho Bota pra dentro o capuz E aí só mostra a franjinha da Tá bom, então Pode ser Então vamos começar a pintar a Bia aqui, ó Essa foi a cor mais parecida aqui Que a gente arrumou A gente misturou porque não tinha rosa Eu já comecei me fugindo Então vamos lá A Clara vai começar a pintar a Bia Ela vai ser a primeira a pintar Você vai pintar, Ketlin? Vai Então vai Eu vou pintar a Bia Ai, nossa Não, vai ficar Peppa Pig Vai ficar meio Peppa Ô, gente O quê? Tá da cor da busca É? Tá É mesmo Se a gente colocar um pouquinho Eu não sei se é um pouquinho mais de vermelho Melhor, né? É Tá, então vai, gente Cadê a tinta? A gente tentou mudar um pouco a cor Mas não deu muito certo E aí, Bia? Qual que é a tinta? Ixi, o cabelo Ixi, o cabelo Gente, meu cabelo Calcula Vai, agora a Ketlin pinta A boca dele é rosa? A boca também É tudo rosa, eu acho Uma hora depois Tô com medo de enfiar o trem Acho que se a gente passar uma sombrinha Acho que foi melhor É, só que agora eu tô molhado Aí vamos tirar isso aqui Bota aí atrás da orelha E aí Não, Bia vai ficar pior Dois mil anos depois Gente, a Bia colocou a peruca E o negócio, olha só como ficou Ficou parecido Gente, acho que ficou parecido Ficou Cuidado Que vai pintar sua cara aí É verdade A sua cara Vai pintar o... Aqui, ó Vai borrar aqui, ó É que a gente tem que tocar Agora a Bia já tá pronta Incorpora aí no personagem Fala alguma coisa, gente Nossa, você tá linda Nossa Incorporou real, hein Incorporou Gente, a Bia tá com muita vergonha A Bia não A vergonha tá com vergonha A vergonha tá com vergonha, sim Vem cá, vergonha Vem cá Agora a Bia quer ficar a versão cabeluda Gente, tinha que ter aquele negócio do tédio Perdeu um pouquinho a vergonha? Não Ah, tá Você gostou, Bia? Como é que você... Dá aí sua nota pra como você ficou Gente, eu dou um zero Não, eu dou um dois A Bia ficou assim Esquecemos de mostrar, gente Como que ficou ela de corpo todo Eu gostei, ficou parecido, né? Gente, só faltou o sapato, né? Para e não mostra o meu pé Gente, eu achei que ficou parecido E vocês? Gente, eu também Mas eu acho que ficou mais parecido com... É, sim Com a toquinha E quem vai ser hoje? Quem sobrou? A Kelly Vamos fazer o sorteio Para ver se ela vai ter sorte agora, né? Porque ela tá meio brava hoje Ela tá meio brava hoje Mas vamos fazer o sorteio Então já vai deixando o seu like Se inscrevendo aqui no meu canal E ativando o sininho das notificações Para não perder nenhum de novo Então, bora lá! Então, gente Sobrou aqui alegria e nojinho Qual você vai querer pegar? Ai, gente Tô com medo Vai, vai Vamos ver então se ela vai dar sorte aqui Nojinho! Combinou, gente Combinou muito Combinou E a gente achou aqui, gente Esse vestido que a gente já tinha Para gravar outro vídeo E esse aí eu acho que vai ficar muito bom, né? Vai ficar bom, porque é parecido E tem aqui esse cintinho É Vai ficar muito igual E agora o lencinho roxo Vai fazer agora É, a Letícia vai fazer Vai fazer E vamos ver se vai ficar legal, né? Sim E será que vai dar certo, produção? Claro que vai A produção aqui é É Barbie Vamos lá Então vamos ver se acha que vai ficar bom? Gente, ficou perfeito Nojinho Olha quanto gostoso A minha mãe fez o lencinho Vai ficar muito bom Olha o que eu faço É tipo Assim, né? É, tipo Só um piso Enfim Nossa Nossa Ai, que nojo Ela Então, gente A gente tem que procurar tinta ainda Eu acho que não precisa de tinta, né? Precisa, gente Mas isso é diferente Ah, tá Bora procurar a tinta Mas eu sou um nojo Você é um nojo A minha mãe deixou aqui a tinta separada Então, agora dá pra pintar aqui já E eu fiz o costurinho de telas Eu já passei aquele no meu rosto Eu não tô nem besta Elas que são bocasão A Clara passou também E eu também A Clara passou não Você não passou não? Não, mas quando você faz Antes da maquiagem Você passa Eu não passo não? Passo Então Uai, mas foi a tinta ainda A minha pele ficou toda ressecada Então, mas foi o creme antes A minha pele não ficou não Que a Bia... Ah Então vamos pintar o rostinho Não Eu quero pintar primeiro Eu vou pintar primeiro Bora lá, gente Vamos Olha, a Ketlin já tá com a cabinha de nojo dela Vai passar a tinta na Ketlin Gente, eu lavei meu cabelo Vai Vixe Hum, meu Deus do céu Ai Uhul Tá gelado? Não Só um pouquinho Eu ia ter gelado a geladeira Passa bastante Tá me tirando? É claro Meu Deus do céu, gente Que isso? Vou virar a Fiona Tá caindo Vixe Maria Eita Tá sentindo Passa em tudo aí Passa em tudo Eu tô chorando Isso aqui é máscara de pepino Hum, legal Hum, pensa nisso mesmo É Vou pensar em... Olha a Ketlin Gente, a máscara da Ketlin De pepino Da Sheila e Santana de Santana Máscara de pepino Gente, agora a Clara vai me pintar também Com a máscara da Sheila e Santana de Santana Gente, essa aqui é a Nojinho A pele dela é bem clarinha Como a gente pode ver É, a pele dela é bem clarinha Mas... A Clara vai pintar minha boca Sendo que a boca dela é rosa Mas aí a gente passa de novo Um batom rosa por cima A minha tem um batom roxo, gente E aqui, gente Tem um sapatinho também Vai ter que arrumar esse sapatinho Não tá focando Pode ser que tá com a boca negoçada É isso Ela tem tipo uma lenha por baixo também do vestido E olha só quem tá aqui, gente Gente, eu tava pensando aqui numa coisa E eu acho que a Ruby vai ter que ser a Alegria Porque foi o único que sobrou E não tem mais ninguém pra ser a Alegria Vai ser a Ruby Ela vai ser linda Você vai ser a Alegria, neném Você já é a Alegria Eu acho que ela vai ficar linda, né? Eu também acho que ela vai Vai ficar linda Vai combinar A Ketlin tá maravilhosa, olha A piora, gente Chora, pé da Ketlin Agora a Bia tá pintando Passando uma camadinha Uma camadinha extra Gente, nós vamos pintar a cara da Ruby Não, ela não é pintada Só usa peruca Ah, gente, injustiça Verdade, também acho Imagina, fica a cara amarela Minha pele é de neném Não preciso disso Minha cara também é de bebê, gente Não tem mais pino na minha cara, não tem nada Vai ter E essa aqui, gente É a peruca que a Ketlin vai usar Será que ela é parecida? Acho que é, né? Ixi, é grande também Mas acho que vai ficar parecida Claro, não tem um cabelo tão pequeno É, mas acho que vai precisar, gente E olha só como a Ketlin ficou engraçada, gente Pintou aqui a cara Eu achei Aqui é o look dela Gente do céu Ficou muito engraçada A Ketlin, aí ela fez aqui, gente Um batonzinho aí Que ela tem um batonzinho Ai, agora eu vou colocar a peruca, né? E me pintar inteira Ah, é, a gente vai pintar os braços da Ketlin E a perda também Não, inteira? Uhum Tá pintando aqui os braços Ô, Ketlin, deixa eu pintar agora o resto pra você Uhum Então vamos lá pintar Ah, aqui, gente Aqui ela vai colocar o lencinho ainda Por isso que aqui tá sem pintar Ela tá metade do pescoço Gente, tô muito feia A Ketlin tá passando aqui agora na perna, gente Meu Deus Olha que ponto chegou esse vídeo aqui E caiu no chão Não, gente Caiu tudo no chão Sujou a metinela, sujou no chão Sujou no chão Sujou tudo Sujou tudo Olha o resultado final No corpo todo, né? Não, falta peruca Ah, é, falta peruca ainda Eu vou colocar peruca Uma hora depois E esse é o resultado final da Ketlin Com as pernas e tudo pintado, gente Gente, eu amei Gente, se a gente fazer, tipo Pra ficar parecida A gente fez mais pela graça, parece Pois é, porque, gente A pele dela era mais clara E o cabelo era mais escurinho É, gente Mas ficou assim Eu achei muito engraçado E a gente faz uma posinha Faz a carinha de pôs Olha Tá preparada pra ver A linda e maravilhosa Ketlin, Letícia Sim Olha só Ela tá Tem que passar o botãozinho roxo Aí ela passa Tá roxinho Mas é roxo É roxo É roxo Ombro das pernas Eu vou mostrar a patinha agora E esse é o resultado final da Ketlin Com as pernas e tudo pintado, gente Gente, eu amei Gente, se a gente fazer, tipo Pra ficar parecida A gente fez mais pela graça, parece Pois é, porque, gente A pele dela era mais clara E o cabelo era mais escurinho É, gente Mas ficou assim Eu achei muito engraçado Pra mim faz uma posinha Faz a carinha de pôs Olha Gente, faltou o cinto A gente já tava esquecendo disso Meu Deus do céu Coloca aí, Ketlin O resultado final da Ketlin Ficou muito engraçado, gente Vocês acham que ficou? Pode tirar a mão da cara A unha combinou Até a unha Até a unha combinou O que ela fez Eu gostei, gente Eu gostei Faz a carinha de pôs Faz a carinha de pôs Ficou engraçado, gente Ficou muito bom Oi, oi, pessoal E no vídeo de hoje, gente Nós vamos transformar a Carlinha Na personagem Alegria Que é a que ficou faltando Gente, todo mundo já foi menos Alegria É E é a cara dela Alegria Agora eu acho que ela tá meio com sono Mas ela tava sorrindo aí no vídeo anterior Gente, é porque ela sempre acorda feliz E aí a gente quer deixar ela ser Alegria Ela não acorda mal mesmo Ela não acorda mal mesmo Então vamos dar um banho nela Pra poder vestir a roupa Porque eu não sei se ela vai Querer ficar com a peruca Será? É, porque ela não Gente, tem até Peruca Então Vamos lá Então Já vai deixando o seu like Se inscrevendo aqui no meu canal E ativando o sininho das notificações Pra não perder nenhum de novo Então Bora lá Então Pra começar A minha mãe fez a roupa Da Alegria Pra Rubi Esses são os panos Que ela usou E esse foi o resultado final Quer dizer Quase final Que ainda faltam os desenhinhos Do vestidinho Mas já ficou uma gracinha Gente Fiquem com o vídeo aí Pra vocês verem Agora o Bi vai tirar a roupinha Gente Não tirar o body Porque a gola vai tomar banho E tá xixi senta Bicho Maria Gente Tá com muito xixi Com muito xixi Você é muito mijona Seu sapeca Eu tô xixi Que eu tô mamãe demais Tô ficando gordinha É Olha aqui gente Olha a covinha aqui nela Ela já tá ficando gordinha Ó E a Rubi já tá aqui Sem a roupinha Só de fraldinha Pra ir tomar banho Você tá feliz Rubi? Eu tô Então vamos esperar a agulha Ficar quentinha Pra levar o neném Né neném? É Tá pronta aqui A banheirinha da Rubi Com o chuveirinho dela de patina E olha só Eu tô aqui no meu banho Um banho muito relaxante Que legal E aí Tá mexendo bem de patina Já terminou Agora vamos colocar a roupinha Né Você tem o cabelo Pra cima Pra cima Ela vai colocar a peruca mesmo Vai Então Essa ela vai deixar Sim vai Então penteei Faz então aquele Aquele penteadinho Ah é Aquele Faz de dois então Isso De dois aqui Uma aqui Uma abelhinha Uma anteninha de abelha Então a gente vai ver Se ela vai deixar Usar a peruca Se ela não deixar A gente vai usar Um penteadinho Só que aí tem que deixar O cabelo pra baixo Né? Deixa ela assim De ladinho Tá ficando boa não? Que penteada é esse? Meu Deus do céu Aí aqui a gente vai fazer A roupa não Ó Ó Não gostei não Gente Vocês nem sabem Fazer penteada é minha Vamos vestir a roupa Mamãe Vamos vestir a roupinha Vamos Eu vou vestir a roupinha agora Será que vai ficar lindona? Claro que vou Eu já sou lindona É Pessoal Aqui está a roupa E também a peruca Então vamos lá E parece que a Rubi Afeitou um soninho Aqui agora Eu acho que ela vai ter Que dar uma dormidinha Pra depois ela Ficar feliz Tá com sono Porque cada vez que ela Banha Ela fica com sono Ela pegou o banho E fica com soninho Então vai mamar E dormir agora Tchau Dois mil anos depois Gente A Rubi Dormiu E a gente não sabe Se ela vai acordar Feliz ou não Né? Que ela estava Com muito sono Né? Aí a gente vai tentar Colocar roupinha nela Pode colocar A gente vai tentar Colocar roupinha nela Dormindo mesmo E a peruca Porque aí a gente pode Garantir que Dá mais certo Música Música Se inscreva no canal. E, gente, essa peruca era grande, teve que diminuir ela. E foi feito isso aqui, ó, pra poder prender assim por baixo. A cabecinha dela. É, pra não ficar soltando. Ai, gente. Vamos ver, né? Ai, eu tô muito linda. É, eu tô a brincadeira de dia. Olha só a Rubi de lookzinho. Pronto. Que coisa mais linda. E, Tim? Tirou o biquinho. E, neste momento, fomos à procura de um laço, porque nós não sabíamos se ela ia ficar mesmo com a peruca. Então, achamos esse saco de laço aí. E tinha vários laços de várias cores, como vocês podem ver, né? E aí, a gente achou esse azul ali e esse amarelo. Então, a gente pegou esses dois que a gente achou os melhores pra ser usado. Então, vamos ver lá se vai ficar legal. A gente tentou procurar um laço azul escuro pra combinar com a cor do cabelinho lá. Só que a gente achou só esse azul claro. Mas eu acho que fica bom. É, gente, azul. Pra meio que considerar o cabelo. E, gente, foi assim que a Rubi ficou com o lacinho. Gente, eu achei uma fofura. Achei muito fofa. E comentem aqui qual vocês preferem. O laço ou a peruca. Eu gostei mais do laço, hein? Então, gente, foi esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe muito o like. Se inscreva aqui no canal. E ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Então, mil beijinhos no coração de cada um de vocês. E tchau, tchau!